Vamos seguindo com o nosso programa e a Polícia Civil, por intermédio da primeira, segunda e terceira delegacias de Três Lagoas e também da Delegacia de Polícia de Água Clara, incinerou na tarde desta quinta-feira aproximadamente 1.700 quilos de drogas. Entre elas tinha lá cocaína, pasta base de cocaína, crack, maconha, além de grande quantidade de cigarros, esse que você vai vendo aí na tela aí. Os entorpecentes foram apreendidos durante abordagens, operações e também blitz, a repressão ao tráfico de drogas nos meses de abril e maio na região. A incineração foi realizada em uma empresa na cidade de Três Lagoas e contou com a participação da Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público e também Vigilância Sanitária. Importante a gente falar aqui sobre essas ações que estão acontecendo e o reflexo é esse aí, ó. Vários entorpecentes apreendidos, vários quilos de entorpecentes apreendidos, droga para mais de metro, a polícia realizando esse belo trabalho aqui na nossa região, tirando de circulação essas drogas aí e em operações conjuntas, isso que é mais bacana a gente falar. São operações que estão acontecendo aqui na nossa região, né, operações conjuntas entre a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, isso é que é bacana, né. E a gente gosta de elencar aqui o belo trabalho que vem sendo realizado aqui na nossa região. Parabéns aos policiais, mais uma incineração e daqui para o final do ano a gente vai trazer muitas matérias aqui no Pulseira sobre essas incinerações que vão acontecer aqui na cidade de Três Lagoas, porque é muita, é muita droga que é tirada de circulação diariamente pelas polícias aqui na nossa região.